Fala galera, aqui é o Veloso, goleiro do Paraíso Futsal. Estou passando aqui para fazer um convite especial a você, fã do futsal, para que nesta sexta-feira, dia 29, a partir da 19h30, com transmissão ao vivo do canal Campeão Esporte TV, possa acompanhar um dos maiores clássicos do futsal brasileiro, Paraíso Futsal vs Corinthians, pela Liga Nacional de Futsal. Contamos com a torcida de todos, para que juntos possamos trazer a classificação para Paraíso. Um grande abraço, valeu, força em tele!